Olá, eu sou a Lana Marques, sou Melheira aqui em Porto Alegre e hoje eu vim te trazer algumas dicas para apreciação de vinhos brancos. Os vinhos brancos são como uma escolha clássica para harmonizar com peixes, pois sua acidez e frescor complementam os sabores delicados das carnes. Existem diversos tipos de vinhos que podem ser combinados com diferentes pratos de peixes, desde os mais leves e delicados até os mais encorpados e complexos. Os vinhos brancos mais leves, como salvinho blanc e vinho verde, são ideais para peixes grelhados ou cozidos, enquanto os chardonnays mais encorpados e com maior teor de carvalho podem realçar pratos de peixes com molhos cremosos ou defumados. Além disso, vinhos como Riesling, Revustra Miner oferecem uma doçura natural que pode equilibrar pratos de peixes com condimentos ou picantes. A chave é experimentar diferentes combinações para descobrir o par perfeito que agrada o teu paladar. Se tu gostaria de aprender um pouco mais sobre tudo isso, eu dou cursos na nossa loja física do Higienópolis, na Terruni Wine Store, em frente ao Zafri. Ou também tu pode me contratar para que eu faça uma confraria direto na tua casa, no teu condomínio, no teu restaurante. Enfim, a diversidade de formas de aprender e apreciar um bom vinho são gigantes e eu estou aqui para te mostrar todas elas.